Os moradores da avenida Professor João de Paula Teixeira Filho, no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia, reclamavam da falta d'água dentro de casa, mas na rua esse vazamento já estaria jorrando, acontecendo há quatro dias, ou seja, tinha água lá do lado de fora na rua, mas dentro de casa não. O que aconteceu? Nós pedimos um retorno da Saneago, que foi até o local e olha só, mais um problema, vamos dar uma olhadinha? Mais um problema resolvido? Vamos ver se resolveu mesmo? Após alguns dias de transtorno, a Saneago veio e efetuou o reparo do vazamento que tinha na porta da minha casa. Felizmente, agradecemos então ao telespectador que confiou na gente, também, é claro, a Saneago, por ter resolvido o problema rapidamente para os moradores, viu?